Está bonito demais, mulherada! A Interjudicial Central da Classe Trabalhadora está aqui também, junto com as mulheres, trazendo o nosso abraço, trazendo a nossa disposição de luta. O momento agora é de unidade. Nós precisamos unir a força da mulherada, precisamos unir a força da classe trabalhadora. Porque o momento é o momento de luta, de luta de toda a classe trabalhadora, que junto com as mulheres, que são aquelas que pagam o preço mais alto. Nós estamos agora na luta, vem de ser aprovada a reforma da Previdência, que penaliza a nós, mulheres, com mais força, que tira de nós o direito à aposentadoria. Nós, mulheres, que trabalhamos a vida inteira. Nós, mulheres, que somos obrigadas a responder pela organização do lar, pela organização da vida doméstica. Nós, mulheres, no chão da fábrica. As meninas e estudantes, que já falaram, todas nós daqui hoje, juntas, na luta, nesse grande oito de março, para dizer bem forte que ele não, e elas que lá estão também não. Porque a luta é de classe, e tem muitas mulheres hoje, infelizmente, ocupando lugar lá no governo federal, e elas não nos representam. Nós teremos a representação das mulheres, da classe trabalhadora, das mulheres de luta, e é por isso que a intersindical está aqui, de mãos dadas com toda a classe trabalhadora, de mãos dadas com todas aquelas e aqueles que têm coragem de lutar por um mundo melhor, por um mundo socialista. Ele não, amante e mulherada, tão bonito, vamos em frente!